Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Opa, bom dia Arthur, Caio, Daniel, tudo bem com vocês? Daniel, queria perguntar pra você sobre o Rei Salomão. Por que que ele pedindo a Deus sabedoria e depois de Jesus sendo o homem mais sábio que já pisou na terra, ele, sabendo de toda a soberania de Deus, ele escolheu um caminho errado ali, meio duvidoso durante a vida que a gente conhece e se no final das contas ele foi salvo. E se o pai dele também, biblicamente, o Senhor acha que ele foi salvo, Davi? Porque em Atos 2, 34 fala que Davi não subiu aos céus. O que o Senhor acha disso? Abraço. Bom, Davi era o homem segundo o coração de Deus, continuou sendo, ele cometeu erros na vida dele, mostra a humanidade de Davi, ele errou, mas ele colheu as consequências do erro e ele continuou posteriormente sendo ainda chamado homem segundo o coração de Deus, ele figura também entre os heróis da fé, assim como Sansão. Agora, o caso de Salomão é bem interessante, de fato ele pediu sabedoria pra Deus, não pediu riqueza, ele queria sabedoria. E Deus deu uma grande sabedoria pra ele, maior de todo o mundo, e deu também pra ele dinheiro. Então ele ficou muito rico. Salomão era riquíssimo e muito inteligente. O que que acontece? Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, diz que era o peso de ouro que se trazia a Salomão todo ano, 666 talentos. Parece o 666 aí. Estamos no Velho Testamento, ninguém sabe o que é esse número. E ele fala em ouro, né? E a extração de ouro, é um minério, é sazonal. Já é estranho você observar que aquilo era linear, porque não é linear. A extração de ouro mineral é sazonal. Mas ele recebia todo ano 666 talentos de ouro. Um talento era 34 quilos de ouro, então era ouro pra caramba, né? Lá em Apocalipse 13, 18, nos fala que o número da besta é 666. Aí nós entendemos o que que é esse número. Então, ou seja, o diabo, ele articulou contra Salomão e colocou, digamos, uma armadilha na vida dele, né? Uma, algo para enganá-lo. E mesmo ele sendo sábio, ele acabou tendo muitas mulheres. Pô, o cara teve mais de mil mulheres. Mil mulheres, sabe o que é isso? Mil mulheres, assim, uma já dá trabalho, né? Uma dá trabalho. Teve mil ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, ele tinha um harem, né? Tinha as mulheres, mais as cucubinas, a mil. Quer dizer, se você parar pra pensar, uma já dá treta, mas já tem DR com uma. Com mil, cara. Meu, Salomão, ele perdeu a paciência. Era muita mulherada falando a mesma coisa pra ele, conversando, querendo brinco, saia. Então, e assim, ele ficava com uma hoje, ó, você tá lá visto aqui dois anos, a gente se encontra, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele acabou se... Essas mulheres acabaram seduzindo ele de tal forma, algumas que ele se apaixonou mais, e ele acabou se inclinando e adorando os deuses daquelas mulheres, que culturavam deuses pagãos, entre eles o Astarote, por exemplo. Então, ele se inclina. E quando ele se inclina pra esses deuses, aí vai entrar a doutrina satânica. Até aí é o que a Bíblia fala, tá? Ele se inclinou pra esses deuses. Então, ele se afastou de Deus. Então, ele fez algo que a Bíblia nos orienta, no Novo Testamento, a não fazer. O que a Bíblia diz pra gente fazer? Orar e vigiar sem cessar. E manter a guarda alta, né? Você não baixa a guarda. Se você tá numa guerra, seu escudo não abaixa, seu escudo tem que estar alto. Você tá lutando, guarda alta, né? Você faz Muay Thai, sabe isso? Baixou a guarda, você vai tomar um vacilo, né? Então, ele baixou a guarda, ele deixou de orar e vigiar. Ele cai, eu caio. Se eu parar de vigiar e orar, eu caio. É uma certeza matemática, né? É gravidade, eu vou cair, né? Porque eu deixei de vigiar e orar. Então, ele deixou de vigiar e orar, caiu. Aí, o que acontece? Segundo a doutrina satânica, ao cair, ele aprendeu os segredos da alta magia. Os segredos dos demônios, né? 72 demônios ele conseguiu subjulgar. E até prendeu no vaso de bronze, tem mil lendas a respeito disso. E escreveu livros como controlar esses demônios. A clavícula maior, a clavícula menor de Salomão e a chave de Salomão. Um dos principais. Nesses livros, ele ensina rituais para você sobrepujar os demônios. Círculo mágico para o demônio não te atacar, né? Anel mágico, rezas, intuações, invocações. E isso é preservado, tecnicamente, pelas seitas de alta magia. Então, você não vai encontrar na livraria comum. Você até encontra lá a clavícula de Salomão, mas isso é um plágio. Passa muito, é um tipo um São Cipriano, sabe? É bobo, né? Se fosse assim, o Lázaro não seria pego, né? Ele estava com a capa da invisibilidade, né? Foi pego e tomou pipoco ainda, né? Não adiantou. A capa não funcionou. Ou os caras eram mão de mira, né? Acertaram no invisível também. Pois é. E vale dizer também que o Lavey, que escreveu a Bíblia satânica, morreu. Morreu de AIDS na época. Teve uma morte sofrida. A filha dele, a Zé Né, assumiu o controle da Churche de Salom por cinco anos. Depois, ela mesma desistiu de ser satanista. A filha do Lavey. E ela foi para a Alemanha com o marido e não quis mais ser satanista. Então, quer dizer, o diabo, ele glamouriza isso. Aí o Salomão, ele aprendeu supostamente a controlar os demônios. Se eu souber controlar, eu estou protegido. Essa foi a ideia que a irmandade coloca, que a seita se coloca a respeito de Salomão. Por isso, ele é muito reverenciado. Biblicamente falando, depois que ele cai, não se fala muito dele. Mas ele vai aparecer novamente em Eclesiastes. Eclesiastes mostra que ele já está mais velho. Ele está escrevendo aquele livro e ele já está velho. E ele deixa muito claro que tudo é correr atrás do vento. Que tudo que ele fez na vida, os erros dele, foram presepados. Ele não foi sábio com aqueles erros. Ele deixa muito claro ali. É como se fosse uma confissão de muitos erros que ele cometeu. E a conclusão de que, poxa, tudo é vaidade nessa vida. Eu fui vaidoso. Então, eu creio que sim, ele se arrependeu e está salvo. Sem dúvida alguma. Davi também. Essa história, eu pensei que enquanto estava contando a história, que meio que o demônio ele é uma ferramenta usada por Deus, permitido por Deus. Para fazer testes em coisas boas. Para ver se o cara vai cair ou não vai. Faz algum sentido isso? É, de certa forma, desde o paraíso, desde o Gênesis lá, o demônio estava lá, bem na árvore que Deus proibiu ir. E ele estava ali seduzindo. Então, ele podia se comunicar com Eva, numa linguagem que ela entendesse, e para seduzi-la. Então, claro, o diabo está nos seduzindo o tempo inteiro. Deus sabe que o diabo está seduzindo. E nós temos o livre-habito de aceitar isso ou não. E aquela pergunta clássica, se Deus é onipresente, onipotente, por que ele não acaba com o demônio? Porque o demônio é filho. Ele não vai matar o filho. Ele não vai destruir a criação dele. Ele não vai matar o querubim ungido. Uma das pedras que o diabo recebeu, das nove, ele recebeu um topázio, um topázio azul. O topázio é interpretado pela cultura judaica como uma representação, uma pedra que representa o céu. Era como se Deus, na sua inciência, soubesse. Tá bom, você vai sair daqui, mas eu vou te dar essa pedra. Não importa por onde você ande. Você vai lembrar por essa pedra de onde você veio. E trouxe uma pedra memorial para ele. Então, você vê que no livro de Jó, por exemplo, para não confundir quem está assistindo a gente, que eu sei que é um discurso diferente que estão acostumados. O livro de Jó mostra que os filhos de Deus eram apresentar-se perante Deus. Os filhos, os anjos. Dentre eles, dentro dos filhos, Satanás. Satanás estava lá no meio, nominado como filho também. Então, Deus não fechou a porta do céu para o diabo. Está aberto. Ele tem acesso. Ele tem acesso à sala do trono. Tem acesso à presença de Deus. E ele vai junto com os outros anjos. Deus não fechou a porta. Deus deixou a porta aberta para ele. Então, eu creio, se há arrependimento, se há mudança de ação, por que não? Deus é amor. Só que o nosso amor é egoísta. A gente já condena todo mundo. Vai todo mundo para o inferno. Mas a intenção de Deus é trazer um plano de redenção majoritário. Tanto é, rápido parênteses, na grande tribulação, onde o bicho realmente vai pegar aqui na terra, onde o anticristo vai governar, vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter peste, guerra e escambau, diz que há um número de convertidos sem precedentes na história. Em Apocalipse, capítulo 7, fala que houve uma grande multidão, está no céu, impossível de ser contado. Muita gente. Todos com vestes brancas, palmas nas mãos. E alguém pergunta, de onde veio tanta gente? E outra voz diz, vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação, que vai ser o período de maior sofrimento histórico da humanidade, muitas pessoas vão se render a Deus. E na hora que está tudo acabando, puxa, só tem um lugar para você, para o braço de Deus. Existe alguma chance, se as portas dos céus estão abertas para o demônio e ele é filho de Deus, existe alguma possibilidade ou algo escrito que ele, existe um meio de fazer ele se arrepender e voltar para lá? É, esse meio é voluntário. Existem textos bíblicos. Quando Paulo esteve no terceiro céu, ele deixou claro uma coisa, ele teve uma experiência, foi arrebatado no terceiro céu. Provavelmente foi no momento que ele foi apedrejado. A Bíblia diz que ele foi apedrejado de tal forma que consideraram ele como morto e jogaram ele para fora da cidade. Porque os cães comeriam o cadáver dele. Então, consideraram que já estava morto. Só que ele ficou bem, no dia seguinte ele já está pregando. Então, provavelmente nesse momento histórico, ele deve ter tido uma experiência quase morte, sabe? Uma EQM foi para o céu e lá ele falou que ele ouviu palavras inefáveis, que é o homem não é lícito falar. Porque eu não posso falar isso para vocês, porque o povo está no leite. Não posso dar uma feijoada para essa galera. Então, Paulo não falou a experiência que ele teve lá, não contou as palavras que ele disse. Mas ele deixou pistas nas suas epístolas. Então, tem um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço acolá. Eu gravei um vídeo chamado A Justiça de Deus e monta esse quebra-cabeça. É interessante que o Rob Bell, um escritor americano, escreveu um livro chamado O Amor Vence. E ele fez a mesma construção, né? Mesma construção. Então, tem textos que Paulo deixou para nós que deixam muito claro que o que ele escutou lá significa que o amor de Deus, o perdão de Deus, não tem fronteiras para isso. Deus sobrepuja a sua própria lei em detrimento do amor. Vou pegar só mais um exemplo. Jesus, no João capítulo 8, uma mulher adulta foi pega. Um flagrante, adulterando. Aquilo, para eles, era muito grave. E a Bíblia dizia, as escrituras sagradas diziam, pelas leis mosaicas, de que a mulher pega, nesse caso, tem que ser apedrejada. E eles estavam tudo com pedra para atacar nela. Eles tinham a legitimidade da lei, tinham autoridade, tinham amparo. Estava tudo certinho. Jesus, então, pergunta para Jesus o que ele responde. Ele começa a escrever na terra. e insiste, ele continua escrevendo na terra. Aí ele fala, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Provavelmente, ele escreveu o pecado dos caras. É, seu ladrão. E pôs a setinha, para ver quem era. Aí o pessoal ficou constrangedo e largaram as pedras. Começar pelos mais velhos. Ficou só Jesus e a mulher. Então, quem te acusou? Não tem nenhum aqui. Vai, não peques mais. Então, quer dizer, a lei estava em vigor naquele momento. Quer dizer, a graça só vai começar com a crucificação. Terremoto, tudo negro, rasgado. Aí começa a era da graça. Ali era a lei. Na lei, ela tinha que ser apedrejada. Jesus defende a mulher. Então, é o amor que vai muito além. Ele conta a parábola do bom samaritano. Um cara toma um pau na estrada e é assaltado, caído lá. Aí passa um sacerdote, que todo mundo imagina, que é uma referência, pulou o cara. Passa um levita, um adorador, pula o cara. Aí vem um samaritano que todo mundo tinha ojeriza. Não gostava de samaritano. Chamaram até Jesus de samaritano. Porque era uma pessoa corrompida. Ele teve casamento com outras raças sem ser o judeu. É o samaritano. Eles não gostavam do samaritano. Era uma pessoa impura, contaminada. Quebrou os valores, quebrou a etnia, a linhagem. E vem o samaritano e cuida daquele cara. Jesus fala, quem fez a vontade de Deus? Não foi o sacerdote. Foi o samaritano. Então, o samaritano está no céu. O sacerdote, não. O publicano, que era o cobrador de impostos, Jesus colocou outra parábola, que eles vão para o templo orar. Aí o fariseu, eu dou o dízimo, eu faço e aconteço. E o publicano, com vergonha, vai, se possível, tem misericórdia de mim. Ele é justificado. Ele vai para o céu. E o fariseu vai para o inferno. Então, o amor de Deus é muito diferente dos nossos parâmetros humanos. Existe a possibilidade do diabo se arrepender no meio do caminho? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu não coloco fronteiras, pelo amor de Deus, nem o perdão de Deus. Mas aí é com ele. Não tem nada que a humanidade possa fazer. Não, você não pode te porar pelo demônio se converter ou evangelizar o demônio. Isso. Se você manifesta o demônio, pensa bem, olha, sua batata está assando. Eu acho que nessa esfera, não. Aí não tem como. Não, não. Vai ser alguma coisa ali que tenha com ele.